Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher Que Ama Livros. Eu hoje venho falar-te de um thriller, a assistente virtual. Este livro é escrito pelo mesmo autor do livro muito conhecido As Gémeas no Gelo. Eu ainda não li, eu ainda não tinha lido nada deste autor até agora, até ficar completamente curiosa em relação a esta sinopse, até ver este livro à venda na Uke e pensar, eu quero ler este livro, eu quero conhecer esta história. Já ouvi dizer que os dois últimos livros do autor não são assim tão bons e que o primeiro, As Gémeas no Gelo, até é bom, portanto, eu acho que vou optar por ler As Gémeas no Gelo, mas para já eu posso garantir-te que esta leitura é muito boa. A Jo vai mudar-se para a casa da amiga, ela não tem forma de arrendar outra casa, ela está com problemas financeiros, então ela muda-se para a casa da amiga. E a casa da amiga é toda cheia de tecnologia, portanto, tudo trabalha ou funciona através da tecnologia. E ela tem uma assistente virtual. E essa assistente virtual consegue apagar, acender as luzes, ligar a televisão, acender o forno, responder a questões, dar-te moradas, fazer inúmeras coisas. E essa assistente virtual tem um nome, chama-se Electra. E um dia a Jo está lá suavemente a passear pela casa, quando a Electra diz, eu sei o que tu fizeste. E ela fica com medo, porque ela sabe bem aquilo que fez. E vai começar então a história de uma perseguição frenética e alucinante. É mesmo, a palavra certa é alucinante. Tu vais ficar a saber o que é que ela fez, como é que a Electra sabe aquilo, quem é que anda a persegui-la, como é que está tudo a acontecer, ou será que a Jo está completamente doida? Para além disso, tem uma família um bocadinho estranha. O pai dela morreu com esquizofrenia, matou-se. Ela tem uma mãe que parece que gosta mais do ex-namorado dela do que dela. A Jo tem a obsessão por uma escritora, uma escritora que se suicidou. Ela vai começar a ler os livros, ela vai começar a inventar enredos na própria cabeça. Ela vai começar a ter conversas doidas com a Electra. E depois nós temos toda a questão da doença do pai dela, que nos leva a acreditar que ela pode ter também ficado com a mesma doença. A Jo é uma personagem pouco confiável, portanto pode sair daqui qualquer coisa. E as conversas que ela tem com a mãe são surreais. Aquela mãe, por amor de Deus. O que eu não gostei muito foi da falta de inteligência desta Jo. Acho que ela demora muito tempo a perceber o que é que está a acontecer. Ela demora muito tempo a desvendar e a proteger-se. Ela nunca se protege ao longo de todo, todo o livro. E quem é que é perseguida por uma assistente virtual e não faz nada? Ok, ela tinha alguns motivos para não o fazer, mas ela podia ter arranjado outra solução. O final não me surpreendeu muito, sinceramente. E há ali um ponto que fez-me torcer o nariz e não me convenceu muito. No entanto, eu super recomendo, porque este livro abre questões muito interessantes, como tudo aquilo que nós colocamos na internet, como tudo aquilo que nós revelamos na nossa vida pode prejudicar-nos mais tarde, se alguém nos desejar mal. Tudo aquilo que eu coloco aqui na internet, não é? Ou tu colocas na internet. Se alguém te quiser fazer mal, consegue. Basta fazer assim uns aprofundamentos. Ou não. E assusta um bocadinho pensar nisso, que nós estamos sempre, ou quase sempre, a ser ouvidos, ou a ser observados. Parece que estamos a viver sempre num Big Brother. Mas é um Big Brother com câmeras que nós próprios colocamos, não são os outros. Mas é um livro que se lê muito bem e tem algum aprofundamento. Não é aquele livro que vai fazer aqui uma tese sobre tecnologias nem má conduta na internet. Não, não é nada disso. Mas até faz-se pensar um bocadinho. E eu, apesar de não ter gostado da Jo, gostei bastante em letra. Ela é sádica e muito inteligente. E quem já leu este livro e chegou à página 114, na página 114 há uma descrição que me deixou enojada. Sério, completamente enojada. Eu não sei como é que alguém consegue lidar com uma pessoa assim. Eu nunca senti medo, mas consegui sentir aqui a loucura da Jo. Ela deixou-me muitas vezes baralhada. E o autor sabe escrever um bom thriller que deixa agarrada do início ao fim. Portanto, é uma leitura que eu recomendo. Eu não sei se será tão bom quanto a Gêmeas no Gelo, que é um livro tão apreciado. Mas eu gostei bastante deste. Então, aqui fica a sugestão para o leiros. E se quiseres aproveitar, também podes participar na maratona que eu estou a fazer com a Angie. E tentares habilitar a ganhar um exemplar. Porque eu vou enviar para quem participar e ganhar o sorteio. E pronto, fica então a minha opinião. Um beijinho e até amanhã!